O Dia do Servidor é comemorado nesta sexta-feira, 28 de outubro. Durante toda a semana foram realizadas diversas ações em comemoração à data. Com a participação da Camerata da Escola de Música da OSPA, foram homenageados 14 profissionais com mais de 25 anos de exercício. A cerimônia de entrega das medalhas de mérito aos servidores integra as comemorações dos 95 anos do Palácio Piratini. O governador José Ivo Sartori destacou a importância do papel do servidor público na sociedade gaúcha. As pessoas quando se sentem úteis, elas cumprem um papel diferente de qualquer outro trabalhador, de qualquer outro operário, de agricultor ou de, enfim, de qualquer outro que exerce uma atividade humana de colaboração, de ajuda. E o servidor público é aquele que tem que servir todo mundo. Então fizemos questão de homenageá-los porque sempre cumpriram o seu papel. Foram construindo isso pela convivência, mantém sua amizade e olham para frente e querem emprestar cada vez um serviço melhor à sociedade. Este é o papel e o sentido da homenagem, para que eles também se sintam fortalecidos e reconhecidos para continuarem sempre do mesmo jeito, como mulheres ou como homens, convivendo e trabalhando e lutando para fazer um Estado melhor. Obrigado. 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 Obrigado.